Olá, não esqueçam os likes e compartilhamentos. Nosso novo perfil agora é Rádio Nikkei Web. Muito obrigado. É, estamos com a nossa Nubu Kossan hoje, a professora... Tirar o cabelo... Bom dia, Nubu Kossan! Arranhão! Arranhão! É, fica aí com a gente. Meus amigos, parece que novos ventos estão soprando na prefeitura de São Paulo. Prestem atenção aí, né? Mas o assunto é sobre transporte. E o serviço de transporte através do aplicativo é uma forma consagrada aqui entre nós e em todo o mundo. É um serviço acessível, rápido e mais barato do que os táxis comuns. Com certeza. Por isso que a nossa Abelinha Hatch, repórter, vai pra lá, vai pra cá, e diz que o aplicativo oferece milhares de empregos. Não exige diplomas, nem currículos. Basta carteira de motorista e muita vontade de trabalhar livremente. Aparentemente, tudo funciona bem, tanto para empregados quanto para as empresas, né? Agora, diz o nosso Daruma, que as coisas começam a se complicar quando o governo quer se intrometer em assuntos que não são da sua conta, né? Não é da sua competência. É um governo autoritário que quer, porque quer, né? Impor aí obrigações trabalhistas, regulamentos e horários e, logicamente, contribuições, contribuições, como em tudo, né? Vigora ainda o pensamento autoritário, burocrático, onde o governo quer, porque quer. É um governo, lógico, burocrático e incoerente, que só atrapalha, todo mundo sabe. A pergunta é por que que eles querem mexer nisso. É um negócio que está dando certo. Acho que todos sabem a resposta, né? Eles pensam que a gente é besta, como se diz, né? Por isso que a nossa tartaruguinha diz, é, quer viver livre e tranquilamente. Doces Castela nos apoia. Obrigado.